Você consegue se lembrar de um dia em que você estava realizando algo e aquilo estava tão bom, era tão encantador que você não percebeu o tempo passar, não sentiu sede, nem fome e você fez o que fez com alta produtividade e depois as pessoas falaram, uau, ficou ótimo. Isso chama-se flow. Mas Gilberto, existe alguma pesquisa científica sobre isso? E é possível criar mais momentos assim na nossa vida? Esse é o tema da reflexão de hoje. Vem comigo! Existe um pesquisador chamado Mihaly Csikszentmihalyi, autor desse livro aqui, A Descoberta do Fluxo, e ele pesquisou inúmeras pessoas que tinham um desempenho superior, atletas, executivos, médicos, músicos, para descobrir o que fazia com que essas pessoas entrassem naquele estado, como se fosse um estado de transe. Sabe que não via a hora passar, não tinha fome, não tinha sede, a ponto de alguém falar, uau, você já está sentado aí faz quase oito horas, você não vai levantar? Não vai dar nenhuma volta? Não vai respirar? Não vai no banheiro? Não vai tomar um copo d'água? Tamanho, o envolvimento da pessoa com aquilo que ela estava fazendo. E mais, quando as pessoas entravam no estado de flow, elas simplesmente faziam tudo o que faziam com altíssimo nível de excelência. É como se fosse um transe de verdade. Então ele começou a estudar quais eram as características que compunham para que as pessoas entrassem nesse estado. Porque descobrindo isso, não só descobriria como transformar a vida das pessoas em uma vida mais feliz, como também ajudar as empresas a terem ambientes em que as pessoas fossem muito mais produtivas. E o que ele descobriu foi o seguinte, o estado de flow acontece quando você está realizando algo que você torna aquilo interessante para você, que te desafia e ao mesmo tempo você tem uma quantidade de habilidade para realizar isso. Em um eixo nós teremos desafio. Um desafio baixo, um desafio alto. E no outro eixo nós teremos a habilidade. Habilidade baixa, habilidade alta. Vamos começar então pela situação onde você tem uma grande habilidade, se você tem alta habilidade para fazer aquilo, mas o desafio é médio para você. Como você se sente? Confortável, no controle, seguro. Porque você domina, você tem habilidade para fazer aquilo. E é um desafio mediano. Ele não requer de você mais atenção, mais foco. Porque você domina o assunto. Você está tranquilo em relação àquilo. Então, a sensação é uma sensação de controle. Agora, vamos imaginar o seguinte. Você tem alta habilidade, mas o desafio é baixo. Na medida que você tem uma habilidade alta, um desafio baixo, a sensação que vem é de relaxamento. Por quê? Aquilo você pode fazer tranquilamente. Nada te tensiona. Então, esse relaxamento traz até um certo conformismo. Uma zona de conforto. O que pode ser, às vezes, perigoso, porque algumas pessoas podem ficar viciadas nesse tipo de ambiente. Eu quero realizar coisas que eu tenho muita habilidade e baixíssimo desafio. Assim, eu posso fazer com os pés nas costas. Agora, nós vamos imaginar o seguinte, uma outra situação, onde o desafio continua baixo e a habilidade é mediana. Então, a minha habilidade é mais ou menos, mas o desafio é insignificante. O que eu vou sentir? Tédio. Tédio porque eu posso fazer... Pense em uma coisa que você faz mais ou menos, que atende à necessidade e que não te desafia em nada. O quanto você sente vontade de fazer isso? Agora, vamos pegar uma outra situação, em que o desafio é muito baixo e requer também um baixo nível de habilidade. Como, por exemplo, arrumar a cama, secar uma louça. Naturalmente, sentimos o quê? Apatia. Um desejo de procrastinar, de deixar para depois, de não fazer. Ah, vou dormir à noite novamente. Para que arrumar a cama agora? Porque nem te desafia e nem exige das suas habilidades fazer isso. Agora, vamos imaginar uma outra cena. O desafio começa a aumentar e a sua habilidade começa a faltar. Você é solicitado a participar de uma reunião com um cliente, você é participado, fazer uma apresentação que você nunca fez, sobre um tema que você não conhece. Surge o quê? Preocupação. Desafio maior que a sua habilidade vai dar uma certa preocupação. Hum, tenho que me preparar, eu tenho que pensar direito, eu tenho que cuidar para não falar besteira. O desafio aumenta ainda mais e a sua habilidade é ainda mais baixa. O que vai acontecer? Ansiedade. Vai bater uma angústia, porque o desafio é grande e você se sente completamente despreparado para isso. Às vezes você vai ter uma reunião com um cliente muito importante, um cliente muito difícil, e você não domina aquele cliente, não domina direito os produtos da sua empresa, que você vai ter que defender lá, ou seja, e aquela situação faz para que você não durma de noite, naquele dia você, sua cabeça está milhão por hora, sua mente está com a diarreia mental, não para um minuto sequer, porque você está ansioso, angustiado. Desafio alto, preparo baixo. Agora vamos imaginar o seguinte, alto desafio e um preparo médio. O que pode acontecer? Uma excitação. É um pouquinho diferente da ansiedade e da angústia. Por quê? Porque na ansiedade e na angústia a base é o medo. Mas como no que estamos falando agora, você tem mais habilidade, começa a vir uma excitação, ou seja, uma coisa de uma certa curiosidade. Será que eu vou dar conta? Será que eu não vou? Vamos ver o que vai acontecer. Então, eu confio uma parte em mim, mas tem uma parte também desse desafio que é maior do que eu. Já o flow acontece quando o desafio é alto e, ao mesmo tempo, a sua capacidade é alta. É aquele momento em que você sabe que você é capaz de fazer, mas, ao mesmo tempo, aquela situação te desafia a fazer ainda melhor do que você já fez. Te desafia a usar um pouquinho mais de habilidade que você já usou no passado. Sabe, por exemplo, no meu caso, quando eu chego para dar um curso em um lugar, chego lá e, de repente, não tem projetor. As cadeiras não são tão confortáveis. Ou as pessoas estão sentadas numa disposição em mesas redondas que elas não vão ter muita atenção na tela. Ou seja, para eu conseguir a atenção dessas pessoas, para eu mantê-las atentas durante todo o dia, aqui comigo, eu vou ter que me desafiar um pouco mais. Então, gera aquela empolgação e isso mantém, então, a mente totalmente focada, concentrada. E, uma vez que a gente entra nesse estado, entra num estado de flow, de fluidez, onde a nossa habilidade surge, ao mesmo tempo que estamos sendo desafiados, e isso significa que eu preciso manter minha atenção total naquilo que eu estou fazendo. E, um pouco de tempo nesse estado, o que acontece é que meu senso de estar separado do que eu estou fazendo, de tudo que está acontecendo, desaparece. Então, some a noção de tempo. Tá bom, Gilberto, mas agora traz para o mundo prático. Como é que eu uso isso na minha vida? Como é que eu coloco mais flow na minha vida? Principalmente naquilo que eu não gosto de fazer. Bom, o importante é você perceber o seguinte, são dois eixos. Um é desafio e o outro, habilidade. Então, o que acontece? Se você tem uma situação que você tem habilidade, mas você não gosta de fazer, provavelmente está faltando desafio. Como, por exemplo, lavar a louça. Você tem habilidade para fazer, mas, de repente, é uma coisa que não te desafia. Então, você não tem vontade, te dá apatia, dá vontade de procrastinar esse negócio, deixar para depois. Mas, se você falar o seguinte, bom, deixa eu ver quantas peças de louça tem. Eu quero lavar essas 20 peças em 5 minutos, sem quebrar nenhuma, e com um nível de excelência de 0 a 10, nota 9. Então, o que vai acontecer? Na medida que você começa a colocar esses indicadores, você começa a colocar desafio para você. Coloca tempo, coloca qualidade, você vai ter que estar com atenção ali. E, naturalmente, já que a habilidade você tem, você aumenta as chances de entrar no estado de flow. Por outro lado, pode ter uma outra situação. Por exemplo, você é chamado para falar na convenção da sua empresa. Você nunca fez isso. Vai subir no palco, vai falar para 800 pessoas que estão lá assistindo. E aí, o que acontece? Vai dar ansiedade. Alto o nível de desafio, baixo o preparo. O que você tem que fazer? Tem que se preparar. Quanto mais você se preparar, mais chance de entrar no estado de flow na hora que você for falar. Se o teu preparo é alto, o desafio for alto, o flow está garantido para você. Então, na hora, você vai ter que ver o seguinte. O que eu tenho que colocar nessa atividade aqui para mim? É desafio? Porque a habilidade eu tenho. Ou, se eu estou angustiado, estou ansioso, estou preocupado, às vezes é o desafio é grande, o que me falta é a habilidade. Se você completar esses eixos, você vai perceber que você vai entrar em estado de flow com mais velocidade, com mais facilidade. E qual é a beleza disso, Gilberto? A beleza que você vai viver mais feliz. Vai ter aquela sensação de que você está mais envolvido no teu dia a dia, está vivendo mais intensamente o momento, mais presente. E isso, naturalmente, dá uma sensação muito boa. E no final do dia, você se sente muito melhor, com muito mais energia e ainda mais criatividade para fazer o dia seguinte ainda melhor. Quarta-feira, eu te espero aqui com uma nova reflexão. Até lá. Tchau, tchau.